Olá, todos. Vamos começar. O currículo da Mary Calgary, que ela fala que ela é engenheira. Ela fala para a gente, I'm an engineer and I'm looking for a new job. I have an engineer degree. Esse aí mesmo. Legal? Vou só tirar um pouquinho a minha imagem aqui para não travar o nosso áudio. Daqui a pouquinho eu ligo para a gente estar trocando uma ideia, tá? Beleza? Então vou para a minha apresentação aqui. Ó, gente, na aula passada, na página 111, a gente completou então o currículo da Mary. Agora nós vamos dar sequência no nosso book. Open your books on page 112, na 112. Deixa eu circular aqui para nós. 112, here. Ok. Número 5. Número 5. Ok. 5. Write about the movies. Escreva sobre os filmes. Follow the example below. Então nós vamos seguir o exemplo abaixo agora. Tá? 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 Então nós temos aqui... Oi? Caraca, só nos 4... Não, deu mais... Deu mais... Agora aumentou já, gente. Agora a reunião já tem mais gente. Um pouquinho. Quem que é a Marceline, a Vampira aqui? É a Camille? Camille? Tá. Só para o teacher anotar quem está aqui. Thank you. Aí nós temos assim. A, B, C. Three pictures. Movie. Director. Stars. Movie. Alice. Throw the looking glass. James Bobbin. Stars. Estrelando. Mia. Wazikovask. Nossa, que nome. Deve ser o quê? Um nome russo. Búlgaro. Não sei, né? Wazikovask. Johnny Depp. Que é mais conhecido ali, né? Mais comum. Helena Bonham. Carter. ETC. Aí tem o movie do ladinho. The Smurfs. Director. Raja Gosnell. Stars. Hank Azaria. Neil Patrick Harris. ETC. Movie. Night at the Museum. Secret of the Tomb. É o segredo da tumba ali. Sean Levy. Stars. Owen Wilson. Ben Stiller. Rebel Wilson. Então tem aqui as características. Filme, diretor e quem está sendo estrelando ali. Quem está participando do filme. Então a gente tem que fazer igual nós fizemos aqui, ó. Nesse exemplo. It's a drama. Staring Mary Strieff. And Jim Broadbent. The main characters are Margaret Thatcher. And Dennis Thatcher. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Observando aqui, ó. A, B, C. Eu vou fazer com vocês, tá? O primeiro que vocês estão vendo aqui. A Alice aqui. No País das Maravilhas e tal. A gente coloca como fantasia ou aventura, gente? Vamos colocar fantasy. Fantasy. Vamos colocar fantasy. It's a fantasy. É uma fantasia. Tá? It's a fantasy. Movie Staring. Aí a Mia, com um sobrenome bem difícil de pronunciar ali. Mia Wazi. O Vosk. Esse é um nome russo. Vamos pesquisar a origem do nome dela. Vou colocar aqui. And Johnny Depp também. O Johnny Depp já é o mais comum, né? O mais conhecido. Johnny Depp. Johnny Depp, ele já fez Edwards. Mãos de tesouro. Não sei se vocês já assistiram, né? Porque é um filme antiguinho já. Do Johnny Depp. Ele faz também o Piratas no Caribe. Ele é o Jack Sparrow. O Johnny Depp. The main characters are... Alice. Os personagens principais são a Alice. 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 And... Maddie Hatter. E aí é aqui. Vamos colocar nos Smurfs. Comédia, aventura ou animação? O que vocês acham? Comédia. Porque é bem engraçado. Porque tem mais comédia do que fantasia. Então vamos colocar comedy. Eu já assisti... Ô, teacher. Adivinha quantas vezes eu já assisti o Smurf... O primeiro. O primeiro filme de Smurf. Mais cinco vezes? Mais cinco vezes? Acho que umas dez. Nossa, que legal. Eu assisti umas duas. Ok? Então vamos continuar aqui. Aqui, ó. It is a comedy. Movie. It's starring Hank Azaria. Tá ali, né? Hank. Azaria. Sorry. Vou colocar aqui. Hank Azaria. And... Neil... Neil Patrick Harris. Neil... Patrick... Harris. The main characters are Gargamel. O Gargamel é o vilão, né? Gargamel. Ele é o vilão dos Smurfs. Gargamel. Patrick Wislo. Patrick Winslow. And... The Smurfs. Os Smurfs. Smurfs. Nossa, os Smurfs é da minha época de infância. Smurfs. E o último. It's a... O que vocês querem colocar, gente? Comédia, aventura. O que é na noite no museu aqui? Aventura. Aventura. O que é na noite no museu, então? Vamos colocar adventure. It is adventure. Movie. Agora a gente tem que fazer mais completo, que tá faltando, né? Staring. Estrelando. Owen. Wilson. Ben Stiller. Ben Stiller. And Ben Stiller. Deixa o teacher só esticar aqui pra ver todo mundo. Aí. Adventure Movie. Staring. Owen Wilson. Ben Stiller. And Ben Stiller. Aí os personagens principais. Aí os personagens principais. The main characters. The main characters. Are Larry. Bailey. Delia. Delia. And... Jeddy. Jeddy. E aí. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom que daí aparece... Acho que vocês conseguem escrever daí, né, gente? Estou conseguindo enxergar, né? The main characters. Are Larry. Daly. And Jeddy. Jeddy. And Jeddy. Dá pra aumentar um pouquinho também o zoom aqui pra... Pra vocês conseguirem escrever. Me avisem quando eu posso mudar de página, tá? O teacher. Oi. Ali, ó. Embaixo do Ben Stiller. Ben Stiller. The main... É um C aquele ali. Char-lactis. Isso. Characters. Deixa o teacher... Deixa eu colocar lá pra cima. Que daí fica melhor pra você enxergar, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, ó. Ficou melhor pra enxergar, né? Ó. The main characters are Larry Daly and... Jeddy. Tá? Conseguiu, Gustavo? Pronto. 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 Então, eu vou descer ela lá embaixo. Aqui. Aí. Beleza. Open your books on page, let's see, 113. Na 113. Deixa o teacher circular a página aqui. 113. Ok. Número 6. Put the dialogue in order from 1 to 4. Nesse número 6, gente, nós temos que colocar o diálogo em ordem usando de 1 a número 4. A primeira fala, number 1. A segunda fala, number 2, 3, 4. Eu vou dar 20 segundinhos pra vocês analisarem comigo ali, ó. Então, nós vamos usar agora de 1 a 4, tá? 1, 2, 4. Deixa eu já deixar aqui separado aqui. Gente, qual que vocês acham que é a primeira fala? The first. Luke Clarence, I really want you to do this. Ele tá falando, ela falou assim, olha Clarence, eu realmente quero ver o filme estreando, né, ou estrelando, desculpa, Angelina Jolie. Então, essa é a primeira fala. Very good. Luke Clarence, I really want you to see this movie starring Angelina Jolie. E a number 2, gente. Really? What kind of movie is it? Sério? Que tipo de filme é ele? Esse é o 2. Number 3. Qual foi a terceira fala? Will Indy love you to with... Não? Não, é essa aqui, ó. It's an action... Ela perguntou assim, ó. Really? Sério? What kind of movie is it? Que tipo de filme é ele? Daí ela fala. It's an action movie. É um filme de ação. Would you like to watch it with me? Você gostaria de assisti-lo comigo? Daí o number 4. Well, I'd love to, but I have to study tonight. Bem, eu amaria, mas eu tenho que estudar à noite. Então, essa ficou a sequência do diálogo, tá? Ultimamente, eu não tô nem parando pra assistir TV. Eu tô estudando direto a semana inteira. As duas semanas, na verdade. Que bom, hein? É isso aí. Mas tem que tirar um tempinho pra lazer também. Uhum. Isso aí. Number 7. Find and circle. Nine kinds of movies. In the world search. Encontre e circule nove. Nove tipos. Nine kinds of movies. In the world search. Então, você vai ter que circular nove tipos de filmes aqui no Caça-Palavras. Antes do teacher começar a circular com vocês, eu vou dar um tempinho pra vocês irem olhando aí, tá? Aí, eu já faço com vocês daí. Ô, teacher, como que se escreve trailer em inglês? É. É esse aqui, ó. Thriller é... É suspense, né? Thriller. Vai até esse R aqui, ó. Thriller. Que é suspense. Thriller. You're welcome. Depois nós temos animation, que é animação. Animation. Horror. 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 Ah, eu achei comedy. Aqui, ó. Comedy. Comedy. Que é comédia. Comedy. Achei action. Ação. Ó. Action. Achei drama. Ó, drama. Nossa, eu achei uma grandona aqui, ó. Documentary. Ó, essa aqui, ó. Documentary. Deixa eu ver se tem mais. Achei outra. Musical. Aqui no cantinho, ó. Musical. Let's see. Ah, achei mais uma. Sci-fi. Que é ficção científica. Sci-fi. Ó, então eu já achei aqui com vocês. Thriller. Thriller. Horror. Sci-fi. Drama. Action. Documentary. Comedy. Musical. Deixa eu ver se eu acho mais. Nós já achamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, já achou. 9 já. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achando todos. Thriller. Animation. Horror. Sci-fi. Drama. Action. Documentary. Comedy. Musical. Musical. Conseguiram, gente? Me sinalizem aí, por favor. Deixa eu ver. Como que o cara se limpa com a mão de tesoura? Boa pergunta. Não sei te responder. É que, na verdade, Camille, você chegou a assistir o filme ou não? Então, ó, era assim. Então, lembra que o criador do Edward, Mãos de Tesoura, quando ele desenvolveu as mãos do Edward, o Edward ficou tão feliz que ele queria tocar nas mãos. E as mãos eram de borracha. E quando ele toca com as tesouras, ele acaba furando e cortando as mãos que seriam dele. E o criador dele infarta, tem um problema de coração e morre. Aí, a partir daí, ele fica sem mãos. Ele fica com as tesouras no lugar das mãos. Na verdade, ele era um boneco, né? Ah, eu assisti. É que daí ele vira um jardineiro. Isso. Lembra que daí tem uma mulherzinha que vende avô? Sim. Ela sai batendo nas casas e tal. E ela vai lá no castelo e encontra ele. E leva ele pra casa. E daí ele corta... Tem uma parte do filme que daí tem um cara que ele briga com ele. Daí ele corta sem querer o rosto dele. Então. Aí, nesse filme aí, ele vira jardineiro. E ele também corta o cabelo das pessoas. Eu assisti. É bem legal um pouco. Na verdade, eu assisti metade do filme. Porque tava no... Tava no... Tava no... Ai... Na verdade. Quando eu tinha... Antes de eu ter essa TV, eu tinha uma TV que ela não tinha, como se pode dizer, canais. Sim. TV a cabo. Daí o meu pai tinha comprado... Daí ele tinha... Daí ele tinha vários... Vários outros... Como dizer... Canais. Daí passou na Telecine. Eu assisti metade do filme. Mas é massa. É legal. Só que, tipo... Tem horas que é comédia. Tem horas que é drama. Então mistura ali os gêneros dos filmes. De vários gêneros desse filme. Enfim, mas eu considero mais um drama, né? Apesar que tem as suas partes engraçadas, assim. Mas é um filme triste, né? No contexto geral. Eu descobri qual ia ser o próximo filme. No dia anterior, eu ficava toda hora de noite que passava filme, bem legal. Eu ficava esperando. Quando acabava o filme, ele mostrava os calendários de filmes, né? E qual horário. Daí eu ficava esperando os horários. E no dia eu ficava esperando. É bem massa. Tinha umas horas que eu ficava até de madrugada assistindo o filme. Legal. Gente, isso aqui, ó. Isso aí. Eu vou passar de... Essa página 113 aqui. Vai ser de tarefa pra amanhã, tá? Deixa eu só anotar aqui o homework. Deixa eu explicar pra vocês como que vai funcionar. Porque amanhã o teacher vai começar o capítulo novo com vocês. Que é o capítulo 7. Então, eu vou deixar essa questão aqui de homework pra nós. Deixa eu explicar, então, como que vai funcionar a tarefa pra amanhã. Então, esse exercício aqui, ele é de opinião sua, particular. O que você vai fazer? Você vai olhar aqui, ó. Thriller, animation, horror, sci-fi, drama, action, documentary, comedy e musical. E distribuir aqui, ó. Nesses adjetivos. Funny, exciting, violent, scary, interesting, melancolic, mysterious, silly, boring. Tá? Então, o que você vai fazer? Vocês vão olhar ali e vão distribuir os adjetivos. Tem alguma pergunta? Tá? Então, vocês vão pegar esses filmes aqui, esses gêneros de filmes. E vão distribuir nos adjetivos. Certo? Aí, amanhã... Deixa eu ligar aqui. Amanhã, vocês vão me dizendo qual vocês colocaram em quais adjetivos. Você tem alguma dúvida no significado do adjetivo? Pesquisa no dicionário, pesquisa no tradutor, ou busque no livro. A última questãozinha é pra apoiar os filmes que estão relacionados a quê? Tipo, violenta. Filmes de violência? Não, ó. É assim, ó, Gustavo. Tá vendo esses gêneros de filme que nós encontramos aqui no Caça Palavras? Sim. Então, você vai, por exemplo, thriller. Você vai colocar o quê? Onde que você... Qual adjetivo que você vai usar pra thriller? Funny, exciting, violent, boring. Você vai escolher na sua opinião. Aí você pegou aqui, ó. Action. Ação. Você vai colocar onde? Silly. Scary. Pode pôr mais enquadradinhos aqui a característica? Vamos fazer assim, ó. Como tem nove gêneros e nove adjetivos, vamos deixar um pra cada espaço. Tá? Não, porque eu achei que dá pra... Tipo, tem filmes de ação que também tem violência. Tipo, ação. Tipo, se eu pôr scary e violento, dá? Ou não pode? Não, vamos deixar um só. Escolhe um. O principal. Beleza? Tranquilo, então? See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye, bye. Bye. Deixa eu só parar agora. Amanhã. See you. Tchau, tchau. Tchau.